Fala meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Moacir Pereira aqui, esse é o canal Aposentado de Fato. Se não é inscrito por aqui ainda, aproveita a oportunidade, já se inscreve no canal porque aqui a gente sempre traz toda semana conteúdo atualizado, relevante e fundamentado para você. Como o de hoje, por exemplo, que a gente vai passar um vídeo importante, uma informação importante para você trabalhador, para você que está buscando a sua aposentadoria aí. Você que vai se aposentar em breve, você trabalhador que está aí planejando a sua aposentadoria, que em breve, daqui a mais alguns anos, pretende se aposentar. Ou você que já entrou com o processo de aposentadoria, que o INSS negou e que você recorreu na justiça e que está ali na justiça um ano, dois anos, até cinco anos, talvez até mais que isso, porque é verdade, sim, é possível às vezes um processo ficar até mais de cinco anos rolando na justiça e esquece completamente do trabalhador e fica lá na justiça. E aí você fica trabalhando ou às vezes até desempregado, precisando de uma renda e essa sua aposentadoria não sai. Então esse vídeo de hoje é para você, meu amigo. A demora para ter um benefício de aposentadoria reconhecido para o trabalhador brasileiro, ela é comum. Você já sabe que vai lá no INSS e vai pedir a sua aposentadoria. É muito raro você conseguir um benefício assim de primeiro. Normalmente o INSS vai enrolar um pouco, aí às vezes ele vai negar, vai para a justiça e vai demorar. A dica de hoje é que eu posso dizer para você, afirmar com toda certeza, dependendo, lógico, da situação, do caso, da pessoa, você não precisa ficar anos e anos esperando um processo na justiça. Então você, trabalhador, que vai entrar com um pedido de aposentadoria, já vai sabendo disso. Olha, se eu entrar com esse pedido de aposentadoria aqui, me enrolar, começar a demorar para poder fornecer, conceder a minha aposentadoria. Chega lá na frente, você vai preencher requisitos para outra aposentadoria. E você que está aí trabalhando, que já entrou com o pedido de aposentadoria, talvez, quem sabe, você já completou o requisito para outra aposentadoria, você entrou com um processo. Nós estamos em 2022, digamos, lá em 2018, 2017, e vem rolando esse processo seu de aposentadoria e nunca sai. E aí hoje, você está aí trabalhando, precisando de renda, e a aposentadoria não sai. Sabia que você pode, pode sim, claro, dependendo se você preencher os requisitos, pedir uma outra aposentadoria, e ter dois pedidos de aposentadoria, nós já falamos sobre isso aqui no canal, mas é sempre importante reforçar, porque, gente, tem muita gente aqui que está colocando perguntas aqui nos meus vídeos, nos conteúdos que a gente publica, e reclamando exatamente dessa situação. Então, entrei com um pedido de aposentadoria faz três, quatro, cinco anos e não sai. Fica um processo sobre Estado, por exemplo, o tema 1090, que nós publicamos vídeo, recentemente agora, essa semana. Ele está tramitando, mas você não sabe quando que vai ser julgado. Existem milhares de trabalhadores na aposentadoria especial, que têm direito à aposentadoria especial, com um pedido de aposentadoria na justiça paralisado por causa desse tema. Você que é vigilante, que está me assistindo agora, já falamos muito sobre vigilante, tema 1209, está aí parado no STF, e você continua trabalhando, contribuindo, ou de repente está desempregado, precisando de dinheiro, e o teu processo está lá paralisado, não sei quando vai ser julgado, não se sabe quando vai ser reconhecido o seu direito, se vai ser reconhecido ou não. Você fica nessa esperança, sofrendo. Meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo ou que conhece alguém, sabia que você pode, preenchendo os requisitos, pedir outra aposentadoria? Pode sim. Então, exerça o seu direito, veja se você não tem esse direito. Olha só, eu vou ler aqui para você, porque realmente está na lei isso tudo que eu estou dizendo. A princípio do direito previdenciário, um dos princípios do direito previdenciário, é o melhor benefício. Está previsto no artigo 176-E do decreto número 3048 de 99, incluído pelo decreto 10.410 de 2020. O direito ao melhor benefício, inclusive também, é reconhecido pelo próprio INSS, previsto no artigo 577, inciso I. Então, gente, olha, essa questão de você pedir uma aposentadoria, demorar para sair e você, no caminho aí, continuar trabalhando, contribuir, daqui a pouco você preencher requisito para outra aposentadoria, vai lá e pede, você não tem nada a perder. Agora, para reforçar isso que eu estou te dizendo, julgado agora, acho que isso foi em setembro, tema 1018, que aí realmente decretou de vez esse teu direito, você não tem nada a perder. Por quê? O tema 1018, ele foi julgado com o direito a você receber os atrasados daquele teu pedido de aposentadoria que está na justiça. Deixa eu explicar melhor para você, para você entender. Você troca o pedido de aposentadoria especial, por exemplo, vigilante ou metalúrgico, industriário, que seja, tem direito a aposentadoria especial, foi lá pedir aposentadoria especial lá em 2018, 2019. E aí está enrolado, não sai, não sai, não sai, não sai. Só que você já tem um tempo reconhecido. Às vezes eles seguram por causa de um pequeno intervalo ali de tempo que ele não reconheceu, que não aceitou o documento. E começam essas brigas aí. No decorrer do tempo, e agora principalmente depois da reforma da Previdência, você preencheu o requisito, por exemplo, por uma aposentadoria de pedagem de 50%. Ah, mas pedagem de 50% o valor do benefício é pequenininho. Mas você não tem nada a perder, principalmente se você estiver aí precisando de uma grandinha, se estiver desempregado, precisando de renda para você sobreviver, para sustentar a tua família. E tem certeza que tem milhares de trabalhadores nessa situação. Ah, não, eu não estou precisando e tal. Mas espera aí, se você pegar milão... Milão não, vou pegar R$ 1.500, o salário mínimo vai subir agora em janeiro, R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, e você aplicar esse dinheiro, comprar alguma coisa, enfim, você não vai perder nada. Sabe por quê? Porque o julgado do tema 2018, ele diz o seguinte, lá na frente, a hora que saía aquele processo antigo seu, e ele vinha com um valor de benefício maior, você abandona esse daqui e pega o outro, entendeu? E aí, claro, você desconta aquilo que você já recebeu, você começa a receber os atrasados, descontando aquela parte que você já recebeu. Então, veja bem, você não tem nada a perder, você continua tendo direito aos atrasados. Mas, digamos que esse benefício que você pegou agora, digamos que você teve direito a um pedágio de 100%, que não entra fator previdenciário, e você tinha um processo lá na justiça paralisado, que vem sendo enrolado pelo governo já há alguns anos, e aí agora você preencheu um requisito de um pedágio de 100%, que não precisa de, que não incide ali o fator previdenciário. Aí você pegou, deu um benefício lá de 4 mil reais, falou, opa, maravilha, o INSS já reconheceu na via administrativa, o seu advogado foi lá, entrou com pedido, apresentou o documento certinho, aposentou você, falou, mas você tem um processo lá atrás, lembra? E daí tem cinco anos ali que está correndo o seu processo. Você começa a receber ali um benefício de 4 mil reais. Exemplo, vou te dar um exemplo só. Aí aquele teu atrasado lá, aquele teu processo antigo, lá no meio do caminho, depois fazia ali seis meses, um ano que você estava já aposentado no pedágio de 100%, saiu aquele teu pedido de aposentadoria especial que você tinha pedido lá atrás. E aí o valor do benefício mensal é de 3.500 reais. Mas você aposentou com quatro, veja bem. Aí você fala, e agora? E se eu escolher agora, eu vou ficar com esse daqui, porque é 4 mil reais para o resto da vida, eu vou abandonar aquilo lá e os atrasados daquele lá. Porque lembra que você tem cinco anos lá de atrasado. Então dá uma bolada aí, mais de 200 mil reais. Vou perder isso daí? Antes de setembro, de ser julgado o tema 2018, que já transitou em julgado, que não cabe recurso, você perderia. Antes você perderia. Agora, depois do julgado, do tema 2018, você não perde mais. Você fica com esse daqui de 4 mil reais, certo? Agora, na via administrativa. Abandona aquele de um valor menor, mas recebe todos os atrasados daquele antigo, aquela bolada toda. Então você não tem nada a perder. Por isso, meu amigo, eu vim aqui gravar esse vídeo hoje para você, esse conteúdo, porque a gente tem acompanhado, a gente vê quanta gente que tem processo na justiça, que vem rolando há muito tempo, e as pessoas doentes, às vezes desempregadas, precisando de uma renda e não tem. Sabe? Então é muito triste isso, é muito injusto, essa enrolação do INSS e do governo. A gente tem falado bastante, temos esperança que o próximo presidente que vai assumir, melhore um pouco a previdência, a gente sempre cobra dos nossos gestores políticos aí que melhore as coisas, mas, enquanto isso não acontecer, nós também temos que tomar as nossas decisões. Temos que estar informado para poder tomar a melhor decisão a nosso respeito, aos nossos direitos, e correr atrás. Então, se você tem alguma situação parecida como essa, ou alguém que você conheça, que tem algum processo rolando aí já na justiça há algum tempo, converse com ele, passe esse conteúdo para ele. Outra coisa, converse com o seu advogado de confiança, com o advogado que você contratou lá, para ver se não cabe aí um recurso, ou não cabe você entrar com outro pedido de aposentadoria. Nós temos aqui uma advogada especialista em direito previdenciário também, se você quiser entrar em contato conosco, vou deixar o WhatsApp dela aí, entre em contato conosco, a gente atende no sistema online, será um prazer atender você, caso você queira o nosso atendimento online. Então, mas eu digo sempre, busca ajuda de um advogado especialista em direito previdenciário, que ele vai te orientar, que ele vai dizer para você quais as possibilidades. Claro, tem que ser alguém que esteja mexendo, lidando no dia a dia com a aposentadoria, que ele vai saber te orientar bem. Ok, meu amigo, minha amiga, você ficou com a gente até aqui nesse vídeo. Meu, muito obrigado. Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.